Pesquisadores anunciaram esta semana uma descoberta que promete ajudar na compreensão do processo evolutivo do ser humano. Trata-se de fósseis de peixes de 440 milhões de anos, encontrados em 2019 em dois grandes síndios arqueológicos, na província de Gizu e no município de Chongqing, no sudoeste da China. A descoberta de fósseis em Chongqing nos dá uma compreensão mais clara da aparência, diversidade e variabilidade morfológica dos primeiros vertebrados com mandíbulas. Esta é realmente uma evidência fóssil muito preciosa para entendermos melhor a origem e a evolução mais antiga das mandíbulas. Entre os achados de Chongqing está um fóssil de peixe da família do Zacantodi. Dotados de uma estrutura óssea em torno das nadadeiras, esses peixes são considerados antepassados de seres atuais com mandíbula e coluna vertebral, como é o caso do ser humano. Na verdade, isso nos faz perceber que a propagação dos vertebrados com mandíbulas foi muito mais antiga do que imaginávamos no passado. Esses fósseis são tipos totalmente novos que nos ajudam a aprender como eram as primeiras mandíbulas. As descobertas desses novos peixes podem mudar nossa compreensão de toda a estrutura evolutiva. As descobertas foram destacadas em artigos publicados na última quarta-feira na revista científica Nature. A análise do material é realizada pelo Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia da Academia Chinesa de Ciências.